Deofo, obrigado pelos 10 sub-gifts Tamo junto, hein, valeu, elimina Obrigado também, Turizu E obrigado, Ri Obrigado, Richard Ô, Richard, bom dia pro senhor Fih, tudo bom? Rapaz, você tá de terno Você tá de terno Olha só, utilizando a camiseta Do Brasil e um blazer preto De couro, quer dizer, de linho Não sei, que que é isso É No estilão, Richinhas Que bonito E aí, eu vou te chamar De senhor, porque Pô, bem, bom dia, pai Bom dia, Richas, rapaz, que que você tá Todo chicão assim, desse jeito Que que você tá todo apresentável assim Que que esse, ó É meu traje oficial Agora você virou, rapaz, você virou Virou agora uma pessoa culta, uma pessoa Ó, deixa eu tirar esse baúzinho aqui pra gente poder conversar melhor Você tá uma pessoa agora mais Mais Madura, Richard, sou mais Na beca? Eu diria na beca Mas eu não sei se faz sentido na beca pra você É meu traje para planos Pai, que plano você tá tendo essa semana, Richardson Já fala pra mim, já começou segunda-feira de terno Você vai ser e o Mike tão cozinhando alguma coisa, né? Já comunica, filho Já comunica, já pode me explicar O que que vocês tão fazendo? O que que você tá cozinhando? O que que você tá fazendo, Richardson? Quais são os seus planos pra essa semana? Por que você está com esse traje especial? O que passou em sua cabeça pra você estar utilizando esse blazer? Nada, ué É pra ti, pai Ah tá, não, obrigado Então nesse caso eu fico feliz Não era hoje o encontro? É amanhã, Richinhas É amanhã, é terça, Der É amanhã Eu ia até falar isso Você quer participar comigo do encontro? Eu acho que dá pra, tipo assim Se eu vou ser o Fit e o Ramon É amanhã, é terça, seu doido Você tá tão ansioso que você tá um dia hoje Não é hoje? Na verdade, Charles Sei que tá Hoje é o dia especial também Porque hoje a gente vai ter que dar uma passadinha Lá na barbearia do Ramon Porque o mano aí vai acabar com a minha vida Vai destruir tudo que eu conquistei Nesses 28 anos de cabelo O cara vai me desgraçar O cara vai... Já viu aquele meme daquele sapo lá que tá triste? Eu vou virar aquele sapo triste hoje Já tô te avisando Já preciso de aguentar o meu drama Que eu já vou ser dramático hoje Já tô te avisando E não é hoje o encontro? Eu me preparei Tomou banho, né, Richardson? Tomou banho, botou o blazer Todo, pra todos os cenários possíveis Inclusive os ciúmes, não acredito Não tomei, não Não preciso, eu sou um ovo Richardson, ovo? É... Eu acho que precisa tomar banho também, né? Então, você tá usando... Imagina uma... Imagina se eu pegar um ovo aqui na geladeira Botar uma camiseta dele pra proteger ele E deixar por sete meses a mesma camiseta Ele vai cheirar mal Então eu preciso dar banho nele, entendeu? Então eu acho que você tinha que ter tomado um banho Apesar que você tomou banho, Richardson Na sexta que eu me lembro Então eu julgo dizer que você tá... Cheirosinho, entendeu? Cheirosinho Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu dar uma fungada aqui pra sentir o Z Não é dos melhores cheiros do planeta Mas é um cheiro, entendeu? Eu diria que é um cheirinho Ó, o Mike entrou Pai, eu não tenho glândula sudoripo... Sudorípora Sudori... Sudori... Sudori para Sudori para Sudori para Sei lá o nome Não tem como suar a camisa Richardson Você não sabe como significam as glândulas sudori para Dos ovos Na verdade, eu posso ser sincero Sabe quem é um dos melhores e maiores cientistas dessa ilha? Mike Delink Se tem uma pessoa capaz de determinar se você possui glândulas, é ele Na verdade, Richardson Eu gostaria de te conhecer o Doutor Mike Glândulas Os caras... Um é pior que o outro, né, Richardson? É uma guerra, né? Pra ver quem é o pior no português, né? Uma batalha, os caras É uma batalha que não tem fim, né? Não acaba nunca Falando nisso, Richardson Eu queria que você e o Mike me mostrassem o que vocês têm feito E aí, Michael Bom, filho? Oh, peraí Tá certinho? Não, não é? Ah, não é? Não é? Legenda por Sônia Ruberti